Olá, meus irmãos, a santa paz do Senhor Jesus, estou passando aqui para orar junto com vocês na fé. Estamos na fé, exatamente, estamos na fé, porque sabemos e queremos ser abençoados, né? E a bênção quem tem é Deus. Ele tem a bênção, e é claro que ele não tem a bênção para guardar. Ele tem a bênção para honrar. Quem honra ele é honrado por ele, tá bom? Tá vendo a foto aqui do túmulo de Jesus? Túmulo vazio, efatá, portas abertas, é o mês de abril, amados. O mês de abril é o mês das portas abertas. Eu quero essa foto aí na porta da sua casa. Eu quero essa foto aí colada na porta da sua casa, e você vai viver um tempo de portas abertas, um tempo de oportunidades. Vamos viver essa fé no mês de abril. Já estamos vivendo, os testemunhos provam isso, né? Hoje teve causa na justiça, portas se abrindo de emprego, ontem contratos fechados, emprego também, e assim por diante. E vai acontecer muito mais, porque ele tem a chave, amado. Ele tem a chave de todas as portas. Todas as portas. Jesus querendo, a coisa acontece. Compartilha essa oração das 15 horas agora, em tuas redes sociais, no seu WhatsApp. Se inscreva aqui no canal, tocando o sininho, a palavra todas. E não esqueça, por favor, de deixar o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Hoje é dia 4 de abril, olha que benzo, já estamos 4 dias já de um mês tão abençoado como esse, né? Até dia 15, dia 15 eu subo um monte. Até dia 15 vai ter testemunhos aqui demais, amados. Pode ter certeza disso, tá? Hoje às 9 da noite estaremos consagrando o pão, e partindo o pão que você vai fazer o seu, eu vou fazer o meu. Coloca os ingredientes aqui embaixo, perto do celular, que eu quero consagrar, Deus, o trigo, a manteiga, o ovo, o sal, tudo que você vai usar para fazer o pão. Eu vou consagrar. E você vai servir esse pão para a sua família hoje. Não perca a live das 21 horas, às 9 da noite. Vai ser muito forte, muito especial, tá bom? E dia 15 eu subo um monte, até lá vai ter muitos testemunhos para acontecer ainda aí. Eu quero que você coloque essa foto aqui, não é só na porta não. É onde você precisa de portas abertas, tá? Coloca no meio das dívidas, onde você colocar, Deus vai abençoar por causa da sua atitude. É, o que eu ligo na terra é ligado no céu, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra para te entregar aqui. Em seguida nós vamos orar aqui, ó, já está aqui na minha mão. Nós vamos orar e pedir a transformação, esse propósito abençoado que Deus deu, que acaba amanhã, esse propósito da transformação, tá? E prepare o seu copo com água que eu quero consagrar. É a oração contra a inveja. Diz assim no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 17. Perceba que Deus já tinha fama aqui, né? Fama mesmo de ser o Filho de Deus, ó. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos, seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidon, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque eles saíam. Olha isso aqui, ó. Porque deles saía poder e curava a todos, amados. Esse versículo, esses três versículos, ele vem antes do sermão das minhas venturanças. Quando Jesus cura todos, que maravilha, amados. Eram problemas espirituais, né? Demônios que tinham no corpo das pessoas, doenças espirituais, moléstias, enfermidades. Jesus cura todos, liberta e depois prega para eles o sermão das minhas venturadas. Quando ele fala, bem-aventurados os pobres, porque serão ricos no reino de Deus, e assim, os que choram e assim por diante. O que eu tenho que salientar aqui, entender, que amados, a fama de Jesus é tão poderosa que quando eu creio nele, seja qual for o problema, o dilema, qual for a situação, ele resolve. Fica com os demônios só de olhar para ele, já saíam das pessoas, sumiam, desapareciam. Porque se até os demônios sabem quem é Jesus, e a Bíblia fala que eles creem e tremem, que eles se acreditam e tremem, porque sabem que Jesus é a autoridade. E a Bíblia fala que saía dele poder, irmãos. Olha que coisa maravilhosa, saía poder de Jesus para curar as pessoas. E esse poder continua saindo. Para todos aqueles que acreditam e manifestam a fé, esse poder chega até você, toca até você. Então não perca seu tempo, amados, sabe, triste, querendo desistir, não. Creia, ore, e esse poder vai exalar sobre a tua vida e vai restaurar a tua história. Porque Deus é poderoso para isso e muito mais. Que a fama dele já chegou até você. Agora manifesta a sua fé para que o poder dele também toque em você. Porque uma coisa é ser visto por Deus. Ele está vendo todas. Outra coisa é ser atendido por Deus. E aí quando a coisa muda. Então eu não quero ser apenas ser visto porque ele vê tudo. Eu quero ser atendido, tocado, curado. E para isso eu tenho que manifestar a minha fé. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, aqui estão os pedidos mergulhados nesse elemento que representa o teu sangue, Pai. Toca, meu Deus. Cada pedido desse seja um testemunho, seja um milagre. Transforma esse problema, essa situação que essa ovelhinha tem vivido, Senhor. Eu quero declarar a transformação da água para o vinho, meu Pai. E eu quero também, meu Deus, profetizar portas abertas. Ainda hoje vai ter porta aberta aqui nesse canal, nessa live. Ainda hoje, ainda essa semana, testemunhos acontecerão de grandes portas que estão se abrindo, Pai. Porque o Senhor é o dono da chave. Então abre, Pai. Abre a porta que ela vai conseguir alcançar, meu Deus, o resultado que ela espera. A porta também da saúde. A porta para abençoar o casamento. A porta da cura da depressão. A porta da libertação dos vícios. Porque cada porta que o Senhor abre é uma bênção que chega até nós, Pai. Nós declaramos que o mês de abril é o mês das portas abertas. É o mês do efatar. Nós declaramos e determinamos. Pai, abençoa também, cancelando toda inveja, todo olho grande, toda cobiça. Meu Deus, toda malignidade do inimigo. Sejam canceladas, anuladas. Que a inveja não tenha poder sobre a vida de suas ovelhas, Pai. E consagra os ingredientes que nós vamos fazer os pães. Hoje ainda, quem comer deste pão, seja abençoado. E abençoa nossa água, Pai, que aqui está com poder e unção. Que nesta água tenha a solução que nós precisamos. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Biba a sua água e seja abençoado. Oh, maravilha, hein? Que bênção. Glória a Deus, amado. A inveja já está cancelada. Receba portas abertas, tá? Que é o que vai acontecer nesse mês. E vai ser lindo. Não esquece de fazer o seu voto com Deus, tá? Para abençoar o seu dia, abençoar o seu mês. Que é um real. Um real por cada dia. É a oferta que você faz antes do dia, preventiva. Ou a oferta de gratidão depois que você viveu o dia. Você consagra o seu dia a Deus. E tem gente fazendo a oferta de 30 reais. Já consagra o mês inteiro, não é verdade? Oh, amo vocês. Deus abençoe a todos. Me chama agora que vou te mandar a foto do túmulo de Jesus vazio. Com o efatá de Deus. Para você colocar aí e ter portas abertas. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.